Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Professor Bruno aqui e eu vou falar para vocês a mecânica do jogo escolhido para o programa de hoje. O jogo escolhido é de um console antigo, da década de 1990, se chama Nintendo 64. O nome do jogo é Dr. Mario 64. É tipo um jogo de puzzle, lembra um pouco de Tetris, na qual os jogadores duelam entre si para matar bactérias e vírus. Quem será que vai ganhar no jogo de hoje? Vamos lá! Olá, pessoal! Meu nome é Angélica e esse é o Eduque Joga. Nesse programa, nós vamos falar sobre assuntos ligados ao universo da educação e ao mundo dos games. Comigo apresentando está o Bruno. Fala, galera! Beleza com vocês? Bruno, qual que é o nosso convidado de hoje? Então, gente, o nosso convidado de hoje, Angélica, é uma pessoa bem especial. O que trabalha aqui com a gente na secretaria é o Renan. Ele é um técnico de química do novo ensino médio e ele é formado em licenciatura em química. Tudo bem, Renan? Tudo jóia, Bruno, Angélica. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Vamos lá! Bom, então vamos escolher aqui os nossos personagens, né, gente? Para a gente começar o nosso jogo. É, eu vou startar aqui já. Beleza, Bruno. Renan, você está preparado para jogar aqui? Não. Não estou preparado. Tudo bem, eu também nunca estou preparada. Eu quase nunca ganho também, mas está tudo certo. Não, mas vamos lá. Vamos lá, né? A gente tem foco que a gente vai conseguir jogar bem. Vamos lá escolher os nossos personagens. Eu sou o Player 2, mas eu não deveria nem avisar isso. Eu vou escolher o Dr. Mário, dá licença, gente. Deixa eu ver quem que eu vou escolher aqui. Eu escolhi o personagem que eu não consigo dizer o nome. Eu vou escolher esse aqui, Appleby. Parece um cientista, né? Então, eu curti a imagem dele. Ah, eu escolhi o velhinho. Olha, eu vou pegar aqui um vírus para batalhar com a gente, né? Lembrando que é um jogo de quatro players e a gente vai duelar entre si para ver quem mata os vírus. Poxa, ainda você está colocando alguém ainda para atrapalhar a gente. Sim. Já não é fácil o negócio. É, beleza. Então vamos jogando aqui e conversando. Não. Você é formado em licenciatura em Química, certo? Certo. Isso aí. Me formei e estou no estado desde 2015 como professor, né? E como que você escolheu essa sua profissão? Ah, interessante. Eu sempre tive mais afinidade com o Exata, sabe? E na época de escolher o curso, enfim, tinha o curso perto da cidade onde eu morava. E também tem a questão de sempre ter um... Tive, assim, um pouco de curiosidade de saber como as coisas funcionam, sabe? Ah, tipo, como que um remédio para dor de cabeça resolve a dor de cabeça. Entendi. E aí foi por isso que eu fui para a Química, assim. E você é de qual cidade, Renan? Eu sou lá de Cascavel. Ah. Do oeste do Paraná. E daí esse teu interesse por escolher... Gente, tá lindo aqui. Olha, tá estranho. Ah, eu tô de parabéns. É, você pensou nisso, então, na tua adolescência, já na infância, você pensa assim, ah, eu quero estudar Química. E como que foi ali a faculdade em si, assim? Ela é bem puxada mesmo? É, essa é a realidade das exatas, né? Quem gosta, então, tem que gostar muito da parte de exatas mesmo, assim, não vai achar que vai ser outra coisa só. Isso, sabe que é difícil mesmo, tipo, esse joguinho aqui que a gente tá apanhando, né? Não é tão simples assim. Parece, mas não é, né? Isso, isso. E, Renan, você disse que trabalha no estado como professora há quanto tempo? Desde 2015. Ah, bacana. Há algum tempo, já. E qual que é a importância, assim, do ensino de química pra sala de aula, assim? Ah, boa. Assim, além de toda a questão de raciocínio lógico, desenvolvimento cognitivo relacionado à área de exatas, tem justamente isso que eu falei, de entender como as coisas que a gente não enxerga funcionam, né? As coisas microscópicas, digamos assim. Então, a química tem essa importância e dá pra falar ainda que química é uma ciência da natureza, então ela tenta explicar alguns fenômenos, digamos assim, da natureza. Então, tem todo esse viés de tentar entender o mundo que tá ao nosso redor aí, né? Porque, às vezes, né, na escola... Desculpa aí. Ai, que insuportável, gente. Parece que temos um ganhador e não sou eu. Não vai ser fácil hoje pra gente, Renan, tá? É que o Bruno, ele é o ótimo da mecânica, né? Dos jogos e ele... Mas vamos lá, eu tenho fé que eu vou conseguir, gente. Vamos, vamos. Aí é uma estrela já, vamos lá. Mas como eu tava falando, Renan, os estudantes na escola, às vezes, ficam muito presos ao universo do cálculo e tal, mas existe um contexto muito grande, porque a química, ela é aplicada ao nosso cotidiano, né? Ao nosso dia a dia, né? Sim, sim. Bem isso, assim. Você pode enxergar a química em várias situações do dia a dia. Inclusive, aqui nesse joguinho, a gente pode fazer algumas associações, né? Sim. Se você quiser, não só da química, mas também a área de biologia, né? A gente consegue associar algumas informações e aproveitar, né? Pra trabalhar com os estudantes isso aí, estimular, né? Sim. Aqui no nosso jogo é o Dr. Mário, né? Como o Bruno havia falado. E aqui no jogo Dr. Mário, vocês devem estar percebendo que nós estamos com algumas pílulas, né? Alguns remédinhos para matar as bactérias e os vírus, né? A gente vai tentando eliminar aqui, se possível. No meu já virou uma pandemia, né? Dá o caos. Mas a ideia é que a gente consiga ir eliminando. E existem diferenças entre os remédios, né? Existem uns que são os fitoterápicos, né? E os farmacos. Como funciona isso, assim? Você poderia falar pra gente um pouquinho sobre a diferença entre os tipos de remédios? Certo. E, inclusive, eu podia devolver a pergunta, né, Angélica? Ah, é? Assim, você sabe qual é a diferença de remédio e medicamento, por exemplo? Não. Qual que é a diferença? Então, a questão é, tudo que você conhece, receita da avó, assim, um chazinho, isso é, a gente pode considerar como um remédio. Agora, quando a gente fala de medicamento, é porque teve uma pesquisa, teve um procedimento pra confirmar se aquilo funciona ou não, sabe? Então, essa é a diferença. O medicamento, ele tem uma efetividade comprovada, uma pesquisa que foi realizada. Não é, assim, a gente pode falar que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Mas a gente pode ter algum fitoterápico, né? Por exemplo, a gente tem tradições milenares, né? De uso de fitoterápicos, que são esses, né, mais os chás, essas coisas assim, que tem comprovação, mas alguns não tem, né? Que é aí que mora o perigo, gente. É aí que você pode terminar com uma boa de uma dor de barriga, né? A ideia do fitoterápico, ele é um medicamento que ele é produzido com alguma parte da planta. Então, ou é folha, ou é raiz, ou algo assim. Então, podia dar o exemplo do açafrão da terra, que é aquele pozinho amarelo que o pessoal usa pra cozinhar, né? Desveiro, né? Isso, é o cúrcuma. E ele, o pessoal faz aqueles shots, né, de manhã, assim, que ele vai ajudando na imunidade. Mas isso é verdade? Então, ele... Ajuda mesmo? Sim, ele, a cúrcuma comprovadamente, ela tem um poder antioxidante. antioxidante, anti-inflamatório. Então, lógico, você pode incluir isso na sua dieta, né? Sim. Ou você pode comprar o medicamento, ali, fitoterápico, que é feito lá com a raiz do açafrão. Ah, que interessante. E, Renan, o seguinte, o que acontece se eu me automedicar? Isso é bacana de fazer? Olha, a gente sabe que a gente toma uns remedinhos, às vezes, em consulta, né? E tem muita gente que faz isso, assim, não vai no médico e prefere, né, se automedicar. Ah, isso. Então. Eu acho que essa pergunta até começa com uma consulta pessoal, né, Bruno? É um ponto bem importante, né? Ai, tu até me perdi aqui. É um ponto bem importante. Eu tô lutando aqui pra não perder, mas não consegui. Qual é? Ah, pare. Gente, peraí, vamos ter... É um minuto de silêncio, quase. Eu ganhei, eu ganhei de todo mundo. Eu deixei. Nossa, isso é demais, gente. Eu acho que essa estratégia de vocês trazerem o convidado e fazer a pergunta é pra vocês ganharem e o convidado nunca ganhar. Eu acho que essa que é a ideia, né? Ai, não, mas a gente teve convidados que ganharam. Ah, é? Então, vamos esforçar agora. Esforça. Quem sabe eu consigo. Eu tô até emocionada. Sobre automedicação, o Bruno tinha falado, né? Isso é um ponto bem interessante pra gente abordar até na escola, assim, sala de aula, né? Porque a maioria das pessoas tem lá uma caixinha de remédio, de medicamento em casa. E aí a gente pode até associar com o jogo aqui, que é colorido, bonitinho, que esse é um fator que causa a intoxicação medicamentosa de crianças ou infantil, digamos assim. Porque você tem lá um medicamento ou uma caixinha com comprimido colorido e aí vai lá uma criança ou filho, enfim, vê aquilo, acha atrativo e quer provar. Então, é até um risco, né? A gente tem que ter bastante cuidado em relação a essa questão da automedicação. A própria intoxicação, quando você toma algo que você não sabe o que é. Tá ouvindo o pão. Sim, tô ouvindo. Tem a questão também de você mascarar algum efeito de alguma doença. Então, vai ficar mais difícil depois pra um médico, numa consulta, entender qual que é o seu problema se você antes tomou um remédio ou um medicamento que minimizou algum efeito. Então, essa enganação que você tá fazendo com o seu corpo pode prejudicar a leitura do médico depois. Então, é bem preocupante, eu diria, né? Se possível, procure o médico responsável. Não tome medicação sem prescrição, né? Essa que é a orientação. É bem perigoso, gente. Não é uma brincadeira mesmo, porque pode ser de uma intoxicação leve até o chão. Ai, meu Deus do céu. É realmente, gente. Nesse eu não consegui, mas eu deixei um pouquinho para o nosso intimado. Tá, mas assim, então assim, realmente é bem perigoso isso, porque a pessoa pode levar à morte, né? Porque o remédio numa grande dose, ele deixa de ser remédio pra virar um veneno, né? Exatamente. Tem essa questão, né? Da interação medicamentosa, né? De você misturar coisas que você não sabe que podem ter algum efeito adverso. Então, é bom cuidar, se possível, não se automedicar, né? Certo. E estamos ainda com muitos cuidados, né? Em relação à pandemia, né? E ao coronavírus. Você poderia falar um pouco sobre como que é a questão dos nossos químicos, o papel deles quando acontece esse tipo de situação, o que eles fazem, quais são as pesquisas? Certo. Boa pergunta, né? Inclusive, a gente pode falar não só da química, mas de toda a ciência envolvida aí nessa... no início da pandemia. pra, assim, todo mundo que foi envolvido, médico, biomédico, pra desenvolver... Opa! Ah, é? Parece que eu ganhei. Nossa, gente! É isso mesmo? Confirma aí, produção. Confirma, Brasil. Acredito, acredito. Olha só. Olha, o bom que tá todo mundo ganhando um pouquinho hoje, gente. Tá bom. Vamos lá, mais um. É bem legal. Olha aí. Obrigado pelo apoio que vocês me deram aqui. Não ganharam, foram devagar pra eu conseguir ganhar uma pelo menos. Foi, foi isso mesmo. Agradeço, agradeço. Eu comecei a encabalar um monte de pílula em cima da outra, assim, de modo aleatório, só por isso. Não que eu tava jogando mal. Entendi. Sobre a pandemia, enfim, né? Sim. A gente tava falando. Então, a importância não só dos químicos, mas biomédico, médico, todo mundo que se propôs a encontrar a solução o mais rápido possível, né? Então, encontrando pesquisas no mundo todo pra ajudar no desenvolvimento rápido da vacina, né? Então, toda a área científica, né? Eu acho que mostrou como é importante, principalmente nesse momento tão delicado aí de pandemia no mundo todo, né? Então, assim, pra ver os nossos estudantes verem como o universo da química, ele é muito importante, como todos, né? Aos outros conhecimentos, mas ali a química, ela não tá deslocada na nossa realidade. Ela não é só uma... fica fazendo cálculos, né? Ela é também isso, né? Mas ela é pra gente conseguir ter avanços, né? E até sobreviver no nosso cotidiano. Imagine um mundo que a gente não tivesse desenvolvido tantos remédios, né? A gente morreria muito mais cedo como era ali no período medieval, né? É, e falar em um dia a dia, Angélica, até me fez lembrar uma coisa, porque eu ouvi falar, assim, li em alguns blogs e tal, até na internet, assim, tal, que na gastronomia, na cozinha, a gente pode encontrar química. Isso é real, Renato? É, então, esse é o barato de você estudar a química, assim, de você conseguir enxergar a química em tudo. Então, sim, tem química em tudo, inclusive na cozinha. Inclusive na cozinha. Poderia falar, por exemplo, sobre propriedades das substâncias? Perguntar pra você, assim... Faz de conta que o jogo não acabou, tá, Bruno? Faz de conta que o Bruno não ganhou de novo. Eu poderia perguntar pra você, Bruno, você já colocou aquecer o açúcar na panela, alguma vez assim, pra fazer o caramelo? Sim, sim, sim. Certo. Eu adoro cozinhar. Legal. E o sal, você já fez isso com o sal? Aquecer o sal? É. Ele derrete igual ao açúcar ou não? Cara, não. Então, isso aí é uma propriedade do composto. A gente tá falando de açúcar, que é formado por um tipo de ligação química, que é a ligação covalente, e o sal, que é formado por outro tipo de ligação química, que é a ligação iônica. E essa diferença da ligação é que dá propriedade pro açúcar derreter, no caso fundir numa temperatura menor, e o sal, não. Então, o sal funde, ele derrete, passa de sólido pra líquido, numa temperatura muito mais alta que o açúcar. E assim, Renan, você tem algum jogo pra indicar que é relacionado à química e educação, assim, que pode ser usado e tal? Legal. Tem o Little Alckmin, que dá pra fazer uma associação com a química, porque lá você tem que combinar elementos pra formar novas substâncias, então é interessante. E tem o Astronir, né? Acho que você conhece esse, né, Bruno? Cara, o Astronir eu já joguei, velho, é bem massa, né? Você assume o papel de um astronauta e visita alguns planetas, conhecer os seus elementos biológicos e químicos, né? Pô, é bem da hora esse jogo mesmo. Isso me fez lembrar de um outro jogo que envolve uma relação de planetas, você assume o papel meio que de um deus, assim, sabe, que é o Doodle God, e você cria um planeta do zero. Olha só. Sério, é muito legal. E você tem que pegar os elementos químicos e misturar pra poder criar outras coisas, é bem interessante. Esse eu não conheço, vou procurar, então. Ai, que legal, gente. Não é porque eu empilei ali todas as minhas pílulas, né, e não estou mais jogando, que a gente vai ter que encerrar. Mas é porque aqui o nosso programa tá acabando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua presença, Renan. A gente fica muito feliz. Eu acho que você conseguiu falar muito sobre o universo da química dentro do nosso cotidiano. muito obrigada pela sua presença. Pessoal, se vocês gostaram, curtam e compartilhem. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até mais. E aí Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti